É pra cá, ó. Shhh, shhh, apaga a lanterna. Vamos identificar. Procura. No túmulo, ó. Ei! Meu Deus! O que é aquilo, Felipe? Uma criança, quer? Oh! A gente pode te ajudar. Meu Deus! Ei! Oh! A gente pode te ajudar, mano? Oh, cara! É uma criança, mano! Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, cara! Será que tá pegando isso, Felipe? Tá chorando, mano? O Cadu, eu vou jogar o Cadu. Fala, galera do YouTube. Os caçadores paranormais voltaram. Eu sou o Jordi e bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal, aqui comigo, feliz. Felipe. Fala, galera! E Wesley. Salve! Rapaziada, em três, deu coragem. A gente voltou num local aqui que é muito pedido por vocês. Basicamente, em todo vídeo, tem comentários de vocês pedindo pra gente voltar aqui, que é um cemitério antigo de alemão abandonado. Turma, é um cemitério que a gente acha que ele tem de idade, mais ou menos, em 100 anos, né? Isso. Mas que ele tá abandonado, ele tem cara de estar abandonado em 50, 60 anos. Turma, tem túmulo ali que a pessoa foi enterrada em 1926. Faça as contas aí, já tá dando o quê? 90 anos que a pessoa foi enterrada. Turma, é muito, muito, muito tempo. Daí a gente veio aqui, eu e o Felipe, bem numa época, tipo assim, sinistra, né? A gente começou a gravar, turma, era madrugada. Uma vela que a gente acendeu pra um espírito que falou no split box afundou pra dentro do túmulo. E minutos depois, uma mão saiu de dentro do túmulo, assim, mano. A gente voltou no outro dia. A gente voltou no outro dia de dia, mostrou pra vocês. E desde então, faz mais ou menos uns cinco meses que a gente não volta mais nesse local. Eu e o Wesley viemos uma vez, né? Viemos. O que que a gente presenciou aquela vez que a gente veio? A gente, eu acho que a gente passou o K2 e fez um split box, né? É, foi. A gente não, aquele tempo, acho que a gente não veio tão madrugada. Hoje a gente veio de madrugada, tá esquisito, já tá caindo tipo uma neblina. Turma, é o seguinte, a gente vai cair aqui pra dentro e vai ver se filme alguma aparição pra vocês. Se der tempo, a gente faz um split box. Turma, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Vai lá e se inscreva, você não paga nada por isso. E se você gostou e quer receber os nossos vídeos, tem um sininho do lado, clica no sininho, ativa as notificações que você vai estar recebendo todos os dias vídeos novos. Turma, é muito importante que você se inscreva, não paga nada. Não, não custa, ajuda muito. Não paga, vocês não pagam nada, turma. É de graça. Se inscreva pra ajudar a gente, pra gente estar conseguindo vir gravar. e é o seguinte, turma. Primeiro link na descrição tá o canal do Felipe. Corra, pausa esse vídeo agora, pausa. Vai lá no canal dele e se inscreva pra tá incentivando ele também. Agora em três tá dando mais coragem. A gente vai gravar aqui e a gente vai numa outra localidade, né, que tem uma casa, turma, cuja história é sinistra. Então, mete o dedo no like aí e bora pra mais uma investigação paranormal. Então, galera, vai começar a investigação. Tá preparado, Felipe? Vamos lá. Cara, tá frio, né? Então, bora. Fazer uma oração, rapaziada, antes de nós entrar aqui pra dentro, porque aqui é perigoso. Fazer uma oração. Meu Deus, muito obrigado por nos ter dado mais um dia de vida e nos ter proporcionado mais uma noite de gravação. Meu Deus, eu te peço proteção aqui. nessa noite, nessa madrugada. Que não deixe de nada de mal que nos aconteça e que encaminhe as almas que estão vagando nesse cemitério aqui pra luz e não deixe ninguém sofrendo aqui, tá bom? Amém. Com licença, pra pisar nesse solo sagrado, eu acho que eu já vou ligar o cartaz, mano. O que que tu acha? Ó, deu um pouco sinal. Mano, tem muito tumbo aqui, né? Viu? Eu vou... Se você for ver bem, ó, ó, aqui, e desse lado de cá, preste atenção, como aqui só é criança, tá vendo? Tá vendo? Pra cá, tem um ali que parece um berço, né? Olha lá, parece um nenêzinho. Aonde? Esse menor, né? Mano, ó esse balde aqui, cara, pra você ver a quantia que é antigo, ó, um pouco velho. Nossa, é um nenêzinho, sacinho agora, mano. Mano, não tem um lugar mais horripilante que esse aqui, né? Nossa, é antigo mesmo, mano. Você não tá sentindo um frio? Não, você viu o que sentiu? Entrou um... Entrou um arco, né? Um ar gelado. Tem algum espírito vagando aqui nesse local e quiser contato? Pode ser o espírito que tirou a mão pra fora do túmulo aquele dia? Leva o... Eu tô vendo uma presença aqui. Leva esse K2 até o vermelho. Até o vermelho. Opa! Peguei um sinal aqui, ó. Calma. É esse túmulo aqui? Leva até o vermelho. Ó lá, ó. Até aqui, ó. Peguei esse aqui? Não, esse aqui não parece ser de criança. Ó, parou, parou. Ó, sumiu, ó. Você tava aqui agora? Volta aqui, se aproxima, não precisa ter medo. Ó. Ó. Leva até o vermelho pra mim. Ó. Opa! Pronto, muito obrigado. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. o carro tá ali, galera. Mas essa cruz aqui, pouco velha, né? Tá caindo, mano. Ô, não fica andando muito sozinho, não, Wesley? Ahn? Olá! Oi! Meu Deus, tem uma criança, Olivia! Você viu? Meu Deus do céu! Ô, tinha uma criança dentro daquele túmulo, mano. Você viu? Você viu? Eu não vi a cabeça, ó. Você viu? Caramba, mano! Tinha uma criança dentro daquele túmulo, velho. Vai lá, Felipe. Vai lá, eu não vou lá, não. Não, eu vou lá, Felipe, não. Mano, nítido. Nítido uma criança dentro do túmulo, mano. Caramba, mano! Você viu? Vem aqui, né? Aqui, ó. Dentro desse, dentro desse bercinho, que é um bercinho, né? É, volta a sacola, né? Isso! Ih, mano, uma sacola aqui, mano. Tá bem que não é. Era um bercinho, velho. Olha, o K2, calma aí. Aqui, ó. Só pro pessoal ver que eu não tenho nada na mão. Olha esse aqui, ó. Meu Deus, mano. Caramba, mano. Ó, o K2! Travou, mano. Travou. Galera, eu vou estar apanhando o replay aqui pra vocês verem que macabro, galera. ahn? Olá! Oi! Meu Deus, que uma criança, linda! Cê viu? Meu Deus do céu! Ô, tinha uma criança dentro daquele túmulo, mano Mano, ele tava aqui, viado Viado, mano, será que... Eu falei, mano, qualquer coisa eu tenho Vem lá no carro, mano Mano, apareceu nítido, cara Dentro do bercinho, mano Isso aqui é um bercinho, né? Será que você é um turinão na Bahia? Será? Não é, mano Mas e por que tá em formato de bercinho? Isso que eu tô meio que encucado, viado Bercinho Põe pra pensar? É um bercinho mesmo, né? É um bercinho Nossa, tá pisando assim, ó Shhh, shhh, shhh Shhh, apaga, apaga Apaga onde é? Ó, choro Ué, tipo de um choro, verdade Ó O que é isso? Achei eu põe um choro, mano Shhh Ué, pra lá Eu tô falando comigo, cara O que que é isso? O que é isso, mano? Mano Vamos procurar esse choro, mano Mano, você tá escutando? É choro? É pra cá, ó Shhh, shhh, shhh Apaga na terra Vamos identificar Procura No túmulo, ó Ei! Meu Deus! O que que é aquilo, Felipe? Uma criança, quer? Ô A gente pode te ajudar Meu Deus Ei! Ô A gente pode te ajudar, mano Ô Cara É uma criança, mano Meu Deus do céu Meu Deus, cara Será que tá pegando isso, Felipe? Tá chorando, mano Ô K2 Eu vou jogar o K2, mano Ei, garoto Garoto, não, não, não Vai Ô K2 Ô K2 Vai embora, Júlio Mano Tem que ver o que que ele tava fazendo aqui, mano Caraca Caralho Vê o que que ele tá fazendo aí, Felipe Ele veio pra cá, ó Mano Ô K2 Ô K2, mano Tá Tá do jeito aqui, ó Mano Vê se é uma mulher que tá enterrada aqui Não tem nome, né Ele tava de... Mano, mas não tem marca nenhuma, mano Não tem nome? Não tem nome, ó Mano, mas o que que é isso, ó? Que que é isso, cara? Mano, eu já... Cara Ele veio pra cá, ó Mano do céu Eu vou acender uma vela Não, mas isso aí é estourado, ó Capaz Você não ia pra lá Não tem nem marca de gente, ó O que que ele tava fazendo lá, será? No cemitério? No túmulo? No túmulo? Não é do pai ou da menina? Pode ser, cara Mas aquilo lá era um fantasma, mano Ele tava dentro daquele túmulo lá, ó Mano 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 Tem uns bichos mortos, mano Ó aqui, ó Outro ali, ó Na verdade, mano Olha que aranha Ota, olha aqui Olha o tamanho dessa aranha, ó E aqui, olha aqui, olha Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha Olha outra aqui, ó Ó Eu já escutei esse túmulo chorar aquela vez que nós veio É verdade mesmo, é verdade, agora que eu lembrei É esse aqui, mano, olha esse aqui, Felipe Olha o tamanho desse bicho Isso aqui mata, caralho Olha o tamanho desse bicho É uma armadeira que eu sei Mano, eu já sei o que eu vou fazer Eu já sei o que eu vou fazer Você vai acender uma vela? Eu vou trazer uma vela, mano, eu tenho uma vela Eu vou acender uma vela aqui Nós vai fazer uma oração E bora, mano Eu não vou ficar abusando em cemitério, mano Bora, então Cara, galera, mas foi nítido Mano, galera, foi nítido, 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 nítido Galera, foi nítido ele chorando, nítido Sabe o que é nítido? Turma, não sei nem o que falar pra vocês, mano Nossa, e é bastante vela, cara É muita vela, Júlio Olha isso Pô, Felipe, eu tô achando que isso aqui é um túmulo da mãe dele, mano Você já parou pra pensar nisso? Mano, eu acho que esse aqui tem cara de ser um túmulo de mulher, mano Vamos ali ver Aquela era de um homem, Antônio, certo? Isso, galera Eu acho que aqui foi enterrada a família inteira, mano Porque olha o tanto de túmulo de criança aqui, ó Olha isso aqui, ó Galera, pega a visão Essa visão aqui, ó Pega essa visão aqui, ó Joga tua lanterna só pra o pessoal ver Que macabro Olha essa visão aqui, mano Olha Mano, eu vou acender uma vela Vamos, é melhor, mano Fazer uma oração O que é isso aqui flutuando, mano? É uma maranha Olha, toma uma ideia Olha Olha Ela tá recolhendo a própria teia, ó Legal Não vai do que? Ei, olha lá Eu vou pegar uma vela, mano Sai de dentro do cemitério Eu vou pegar uma vela, mano Você acha que compensa, Rosely? Você vai acender Fica leve lá Não, vão todo mundo Tira minha câmera aqui Tira uma vela aqui Essas velas são densidas da igreja, tá? Eu pego lá da igreja Eu já vou arrumar aqui também A câmera não abre, mano Hã? Não abre? Rasga aí Tem jeito, ó Aí, pega uma E o fósforo Vamos preparado, ó Tem a bateria reserva aqui Tem uma vela Documento do carro E seja o que Deus quiser, pai Rapaziada, vocês têm Vocês têm, tipo Vocês têm certeza Que nós vamos fazer agora? Bora, vamos ver Vou com a câmera na mão, mano Com licença, menininho Com licença Ou com licença os espíritos que São guardiões Mano, mas tá muito fraca, viado Minha lanterna não tava assim Não, essa aqui era pra ser a minha Mas ela tá fraca Ah, não, tá certo Vou regular aqui Aí, foi Nossa, melhorou bem, mano Mas joga a tua que é mais forte, mano Meu, ó, a minha ideia É acender a vela Rezar o Pai Nosso e vão embora É Cemitério é sagrado, pô Eu não me sinto bem Você se sente bem gravar em cemitério? Não, é apesado sim, né? E aquela mão aquele dia Será que foi a dele? É, eu exercii uma mão aqui, tá? Mano, ó, esse túmulo tem um anjinho Não sei se, sei lá, mano Só não tô me sentindo bem, mano Olha aqui, ó Duas cruzes, mano Hã? Tem uma caída aqui, ó É aqui, né, Felipe? Eu vou deixar a minha câmera gravando aqui Wesley, se você quiser ir ali, ó Tá, eu vou ficar aqui e vou rezar o Pai Nosso Galera, lembrando, a gente é leigo nessas coisas, né? A gente não entende muito Mas a gente vai usar o poder da oração, né, rapaziada? Isso Vai Meu Deus, eu vim aqui fazer uma oração A respeito aos estúmulos que estão aqui E a esse garotinho que a gente acabou de ver aqui, né, rapaziada? A gente vai fazer uma oração E pede que se ele estiver perdido nesse local E se esse garotinho estiver precisando da sua ajuda Interceda sobre ele Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a sua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas vivermos do mal Amém Garotinho Se você estiver por aqui Saiba Que a gente não quer fazer mal Né, Felipe? Sim, não A gente só quer A gente A gente está com câmera Está com lanterna Mas a gente peça Pede Que você não se assuste A gente só veio aqui fazer um vídeo, tá? A gente é do bem A gente, ó Vai deixar essa vela aqui Que ela está quase apagando Vamos cuidar para não apagar A gente não sabe se é sua mãe que está aqui Se você quiser A gente não vai fazer um spirit box Porque a gente costuma não fazer um spirit box Em cemitério Porque, galera São vários espíritos falando aqui Ao mesmo tempo E a gente acha melhor não fazer spirit box em cemitério Porque são, cara Por baixo aqui uns 200 corpos, né? A gente não vai saber quem É muito corpo, mano Mano, vamos ver Deixa eu ver se a presença dele está aqui Você apagou, mano? Não Não Só vamos sair daqui Depois que essa vela começar a queimar Viu, Wesley? Por que você não coloca ela dentro do baldinho lá? Sei lá Será que dá? Acho que aqui vai apagar Acho que aquele baldinho é para isso Você acha que tem bicho ali? Não Ou põe ela do ladinho do baldinho Para nós... Isso, Wesley Isso Fica bom, né? Olha o K2 Olha o K2 A gente... Olha aí, Wesley Top Nossa, mano Mas está cheio de bicho O que é que ele ali é um bicho? Não era Só um verde Olha o K2 Começou Olha, galera Você está aqui, garotinho? Você está aqui? Olha, mano Vou tirar da lanterna, pessoal, para vocês verem Olha Olha aqui, Wesley Pega na tua mão para você ver Olha isso aqui Você está sentindo como a presença é forte? Forte mesmo Meu Deus, mano Cara O que vocês acham, rapaziada? Missão cumprida? Eu acho que sim, né, mano? Bora, então Garotinho A gente pede que você fique em paz, tá? A gente fez uma oração Se for possível, nosso Deus vai te tirar daqui Encontrei a luz Fechou? Bora, então Bora? Bora, bora É muito, mano Muito, 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 muito macabro Cara Mano, não é certo, viado O que? Obrigado Ei Mano Ele está com a vela na mão, mano Meu Deus O que foi, Wesley? Meu Deus, vamos lá Vamos lá Mano Mano Ele agradeceu Se viu Mano, ele sumiu Mano, ele sumiu Olha lá Cadê ele? Ei Cadê ele? Mano, ele sumiu lá Ele sumiu de lado de... Mano, será que ele pegou a vela? Pegou Sacou na mão Joga o zoom lá, Felipe O louco, mano Enfim a perna nesse negócio Cara, ele não está mais lá não Joga o zoom, joga o zoom Não, mano, tá bom Chega por hoje Vamos encerrar o vídeo, galera Galera A gente vai encerrar esse vídeo por aqui Mano, que sinistro, velho Caralho Turma, a gente não gosta de fazer muito vídeo em cemitério Porque... Deixa eu fazer um final aqui pra vocês Sensacional Volta aqui, rapaziada Galera, é o seguinte Nós não gostamos de fazer vídeo em cemitério Pelo seguinte Por respeito a vários corpos Que foram enterrados nesse local, né, turma A gente vai... Vai encerrar a investigação por aqui, tá Espero que vocês tenham gostado Até os próximos vídeos E tamo junto